Aleksandr Sirsky, o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, foi acusado no parlamento de seu país de concordar com a capitulação e de não acreditar que Kiev pode vencer Moscou no campo de batalha. A acusação teria como base relatórios da inteligência da própria Ucrânia. Mas enquanto Sirsky era acusado, ele foi obrigado em tom de emergência a seguir para o fronte após aumento considerável das perdas de seus soldados. Os russos acabaram tomando o vilarejo de Urajainé, depois de dura batalha, e agora os analistas ucranianos já dizem que a situação só vai piorar mais daqui para frente. Estas notícias e outras sobre o fronte entre russos e ucranianos você vai ver com detalhes neste vídeo. Fique até o final e deixe o seu comentário. Unidades do Grupo Leste das Forças Armadas Russas tomaram por completo o vilarejo de Urajainé, em Donbass, depois de expulsar militares ucranianos do vilarejo. Na área onde está compreendido Urajainé, lutam militares da 72ª Brigada Mecanizada, da 58ª Brigada de Infantaria Motorizada, da 1ª Brigada de Tanques das Forças Armadas da Ucrânia e também homens da chamada Defesa Territorial. Durante a operação para tomar Urajainé, os ucranianos empreenderam duas tentativas de contra-ataque com homens da 123ª Brigada de Defesa Territorial. A batalha por Urajainé se tornou uma experiência amarga para o exército ucraniano, que tentava se manter no local desde sua contra-ofensiva de 2023. O lado russo usou, não pouco, o fogo de sua artilharia, que depois de deixar o rastro de destruição, foi acompanhada pelas operações de assalto. Sabe-se que na área de Urajainé, os ucranianos perderam obuses M777 de origem norte-americana, cinco obuses FH-70 britânicos, peças de artilharia D-20 de origem soviética e diferentes veículos. Comentando o quadro, diferentes analistas ucranianos e também canais no Telegram ligados às forças armadas do país afirmam que a queda de Urajainé dificultará ainda mais a situação das tropas de Kiev em Danbass. Isso porque espera-se que, devido às características do terreno, Urajainé se torne o centro para novos avanços em diferentes direções. Outro ponto onde os russos estão pressionando mais é a área do vilarejo de New York. Em particular, os russos estão bombardeando prédios e a estrutura industrial do vilarejo usados pelos militares ucranianos para abrigo e fortificações. Para tanto, os russos utilizam sua aviação e artilharia. Mas um pouco mais longe dali, os ucranianos tentam manter a linha de frente em Kharkov, onde os russos não param de pressionar. Mais uma composição ferroviária levando caminhões e diferentes tipos de material bélico acabou sofrendo um ataque com dois mísseis do sistema russo Skander-M. Para ser mais preciso, o ataque se deu na área do vilarejo de Buda. Imagens feitas do ar mostram que pelo menos 20 unidades de material bélico pesado, entre elas três blindados alemães Mada, foram destruídos. O ataque foi feito com base em dados recolhidos por pelo menos um drone russo Arlam-10. Voltando para Dambas, a área do vilarejo de Tarjetsk também é um dos pontos mais quentes da linha de frente. Como reportei para vocês na semana passada, os russos realizaram uma operação audaciosa para penetrar no território inimigo pela retaguarda. Eles utilizaram túneis antigos e fizeram alguns novos para uma operação surpresa. Só que a ação, não esperada pela Ucrânia, forçou Kiev a ter que disponibilizar mais soldados para aqui. A artilharia ucraniana também faz o seu trabalho tentando parar os russos com diferentes tipos de projéteis contra prédios e casas. A difícil situação não é só estressante no campo de batalha, mas também no diálogo entre as elites política e militar da Ucrânia. Um exemplo disso aconteceu recentemente quando a deputada da Suprema Arada, Mariana Bezugler, que é do partido de Zelensky, Sluganaroda, e possui ligações diretas com o Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, escreveu no Telegram que Aleksandr Sirsky, o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, não crê na vitória de seu país e mais, já concorda com uma capitulação aos russos. Em outras palavras, Sirsky já apoiaria a ideia de uma rendição total. No post, Bezugler escreveu o seguinte Continuação, é necessário deslocar reservas adicionais para a direção de Taretsky, mas essas estão impedidas e o buraco foi novamente fechado por paraquedistas da 95ª Brigada e outros. Massacre? Perda de território. Várias fontes confirmaram-me dois pontos extremamente importantes sobre a posição de Sirsky e da sua comitiva. Ele está disposto a assinar um cessar-fogo e todo tipo de variações sobre o tema da capitulação e da imposição da paz. Não acredita na vitória e crê sinceramente que não somos capazes de obter uma vantagem sobre os russos no nosso próprio território. Afinal de contas, ele pensa de forma simétrica e tira a única conclusão lógica para si próprio. Mariana Bezugler faz parte da Comissão de Segurança Nacional e Serviços Secretos da Suprema Arada da Ucrânia. Sendo próxima de Zelensky e tendo acesso aos relatórios de inteligência, pode-se dizer que ela é uma das principais forças de Zelensky na Suprema Arada quando o assunto se trata de defesa. Mas a forte acusação contra Sirsky não foi a primeira vez que ela proferiu duras palavras contra o comandante militar. Recentemente, ela criticou diretamente Sirsky por estar colocando nos pontos mais quentes da linha de frente cidadãos que não passaram nenhum mínimo necessário de treinamento militar, principalmente no fronte na região de Karkovia. Ela também diz que o comando militar é responsável por perdas inúteis. Ela também acusou o atual ministro da Defesa, Rustem Umerov, de não possuir um plano concreto para lutar contra os russos. Na ocasião, ela disse que, de fato, a Ucrânia precisa de armas, mas que a falta de um plano não determina que tipo de arma Kiev realmente necessita. Para piorar, Bezugler disse que, com Umerov no cargo de ministro da Defesa, as forças armadas da Ucrânia ficaram fora do controle de Kiev e agora suas decisões são tomadas por homens de segundo cargo. Embora as palavras de Bezugler nos levem a crer que, de fato, Sirsky cogita em uma rendição total da Ucrânia, não podemos excluir que a sua acusação não passe de uma estratégia para criar pressão contra o comandante e, talvez, até justificar sua retirada do cargo, caso, assim, Zelensky queira. Mas se é verdade ou não que Sirsky concorda com uma capitulação, não venha o caso. O fato de uma autoridade como Bezugler acusar o comandante das forças armadas ucranianas desta forma mostra, mais uma vez, que as coisas não estão indo nada bem e até é provável que a Ucrânia já vai para o terceiro comandante de suas forças armadas. Vocês devem se lembrar que, antes de Sirsky, o cargo estava nas mãos de Valery Zaluzny e que acabou sendo removido justamente depois de acusações começarem a surgir de aliados de Zelensky contra o general. Na época, Sirsky era cogitado como favorito de Zelensky junto com seu apelido de carniceiro, ou seja, não poupava a vida de seus subordinados em suas estratégias de combate. Mas nenhum general assim parece que está sendo o satisfatório para Zelensky. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. E lembrando que nós também publicamos material interessantíssimo no nosso canal no Twitter. É só você verificar no link que está na descrição deste vídeo. Até mais, pessoal.